E aí, galera, estamos aqui no próximo Rapidinhas do Acabou a Pilha para fazer uma nova pergunta para vocês. Vocês gostam de ficção científica? Vocês já ouviram falar de Zakia Zimov? Talvez vocês conheçam esse escritor e bioquímico russo, que é o pai de algumas das melhores obras de ficção científica que eu já li e que eu acredito que sejam consideradas da nossa existência, e você deve conhecer ele por dois filmes que alguns, um dele, alguns não gostam, acham bem ruins, como Eu Roubou, onde nós temos Will Smith como ator principal e o robô da série junto com outro robô, cheio de robôs e coisas bacanas, e O Homem Bicentenário, que é um filme, na minha opinião, muito melhor do que O Robô. O problema é que os livros são sensacionais e os filmes são ok. O Homem Bicentenário é um bom filme de drama, mas nada comparado aos livros. E ele não escreveu só esses dois livros. Para falar a verdade, depois a gente vai contar quantos, mas ele possui muitas outras obras e dentro dessas obras eu quero mencionar uma saga fantástica que eu ainda não terminei de ler, mas que é muito incrível, chamada A Fundação. Ela é composta por sete livros, três originais, mais quatro livros bônus, que contam alguns e sites da história desse universo incrível que é o nosso universo. Incrivelmente, ele não criou um universo diferente. Tudo bem, são infindáveis anos de distância da nossa história atual, o tanto que é dominado por um império galáctico que ninguém faz ideia de qual é a relação com a Terra. A Terra é mencionada não só nesse livro, como em outros livros. Se eu não me engano... Ah, não vou lembrar o nome do livro. Mas ok, ela é não só a Terra, como esse universo é citado em outros livros. Trantor aparece em um outro livro que eu li, que é esse que eu não consigo lembrar o nome e que provavelmente eu vou me lembrar depois que eu terminar de fazer esse episódio. Mas o que importa é que ele usa o nosso universo para criar uma história fantástica nessa saga e em alguns outros livros. E mesmo sendo um livro antigo, é bacana notar que possui descrições de artefatos que são... artefatos tecnológicos que são muito similares aos artefatos de hoje. Então você tem uma coisa que seria um computador, você tem uma coisa que seria... que a gente poderia representar aqui várias funções que poderiam ser o nosso smartphone, as naves e as coisas como ele idealiza, são coisas que a gente idealiza, a gente visualiza. Não possuímos carros voadores, mas se possuíssemos provavelmente seriam similares aos que o Isaac imaginou. Então é bem legal ver como ele descrevia coisas que existem hoje, mas de uma forma que é... olha, eu não sei se elas vão existir um dia, mas está aqui a minha visão do que elas são. E calhou de algumas dessas coisas existirem hoje não serem exatamente isso, mas é tudo bem viajado, mas é bem bacana notar essas semelhanças. Além disso, o livro fala... eu identifiquei na minha ideia como efeitos borboletas, então como eventos do universo cascateiam em larga escala. E essa proporção desse cascateamento é por conta de uma história de que esse império galáctico cai e vão levar X mil anos para a ressurreição dele acontecer. E aí utiliza-se uma técnica científica para determinar como podem ser reduzidas esse tempo para esse império galáctico voltar a ser uma coisa grande e majestosa novamente. Então a trama toda se passa em torno disso e é necessário vários efeitos borboletas, várias cascatas de eventos em larga escala para essa história se desenrolar. Então você fica preso até o último suspiro com meu Deus, o que será que vai acontecer? É sensacional descobrir cada detalhe e ver como as pessoas importam, mas o todo é muito mais interessante, é muito mais importante. A gente recomenda muito bem esses livros, eu pessoalmente recomendo muito bem esses livros, o autor, se você curte ficção científica e não leu ainda o exacto desmove, faça isso agora, só espero o vídeo terminar. Você pode encontrar eles em Cebos facilmente, os livros mais conhecidos, em ebook, que vai sair bem mais barato, ou no livro físico que é um pouco mais caro. Bom, e aí para terminar esse vídeo sensacional, a gente vai falar de algumas curiosidades sobre ele. Ele tem um asteroide nomeado em sua homenagem, que em 5020 Asimov foi nomeado para ele em 1981, ele ainda era vivo nessa época. Ele tinha a ambição de escrever 500 livros, eu falei, tem obras pra caramba, mas ele escreveu só 463, apesar de que dizem que as obras todas somadas dão 500 e pouco. Mas ele escreveu mesmo 463 livros. Ele fez várias previsões sobre 2014, 50 anos antes de 2014. Incrível, né? O mais incrível que isso, fazer previsão todo mundo faz. Mas essa ideia das previsões dele é que ele descreveu, não exatamente, mas de forma muito similar, com as coisas que a gente tem hoje. Por exemplo, micro-ondas. Eu não lembro as outras coisas, mas eu vou deixar um link para vocês e vocês podem ler a lista inteira. Tá? Bom, é isso que a gente tem para falar por enquanto de Zacasimov, é isso que a gente tem para falar por enquanto da fundação. Eu espero que vocês tenham gostado. Comecem a busca pelas fundações, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem, e até a próxima rapidinhas do Acabou a Pilha. Falou! Tchau, tchau!